Gente, paz a todos, que Deus abençoe a vida de vocês. Pessoal, qual tema vocês gostariam de ver aqui no meu canal? Deixe aqui embaixo a opinião de vocês. E mais na frente eu estarei postando uns vídeos. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal. E se você gostou, dá um like, que Deus abençoe a vida de vocês.